para reduzir a pobreza de modo geral. Isso a gente acompanha há muito tempo já, né? Então, eu vou pegar aqui essa apresentação, porque é melhor a gente falar com as imagens. Deixa eu ver se ainda está aqui. Apareceu? Ainda não. Eu posso compartilhar aqui, se não, posso compartilhar aqui. Agora sim. Agora sim. Apareceu? Sim, sim. Ok. Deixa eu fazer aqui. Sim, é melhor. Eu espero que todas e todos estejam vendo. Essas imagens, elas são importantes. Porque a gente, quando fala em redução da pobreza, a gente tem que mostrar o que ocorreu na China nesses últimos 40 e poucos anos, nesse esforço de aumentar a economia chinesa e de conseguir que milhões de pessoas tivessem, tivessem acesso a bens, alimentos, a melhores condições de vida, né? Aqui, para quem não conhece, é uma das mil e tantas construções que tem na cidade proibida. Professor, você parou os slides? Como? Você está com os slides, porque não apareceu os slides. Não apareceu? Não, agora. Bom, mas eu estou vendo aqui. Não está aparecendo. O que será que está acontecendo? Hein? Ainda não. Você pausou os slides. Marcelo, você falou, você viu os slides? Não, está pausado. Ai, 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 ai. Está pausado. Espera aí. Eu posso tentar compartilhar aqui. Deixa eu descobrir o que está. Só um instante, deixa eu tentar. Eu não sei por que... Agora sim, agora sim. Agora sim. Sim, sim. Então, rapidamente, essas são as dimensões de populações da China, agora em 2020, o censo 2020, eu acho que é importante a gente ter uma noção do tamanho da população de algumas províncias. Porque quando a gente fala de China, e quando a gente fala que tem 100 milhões de pessoas, que teriam que sair da população, a gente precisa tentar de refrair isso, né? As pequenas províncias da China, a província da China, a província da China, a província da China, a gente tem mais gente do estado de São Paulo. Tem província, tem mais três vezes o estado de São Paulo, com a província de Galatão. Então, é importante porque a gente quando fala, por exemplo, olha, cerca de 800 milhões de pessoas saíram da pobreza, nós estamos falando de 1.500 vezes a população de Niterói, onde fica a Universidade Federal Fluminense. 1.500 vezes a população de Niterói. Nós estamos falando de 100 vezes a população de Niterói. Então, é importante a gente, agora, para falar desse assunto, a gente ter muito presente essas pensões. A primeira coisa importante para a gente entender as dificuldades naturais da China, é saber que a China tem uma grande parte do seu território em regiões áridas e semi-áridas. Então, tem dificuldades naturais, a questão da água, a questão das dificuldades para a produção de alimentos, a gente precisa ter isso presente também. A questão que vocês estão vendo é de Beijing e mostra uma China extremamente moderna, extremamente rica, com grandes prédios, prédios novos, prédios... que realmente chamam a atenção, não são prédios comuns, são prédios muito grandes, muito diferentes. E aí é importante a gente entender que a China, desde o início desse século, ou seja, mais de 20 anos, a China tem 20% da população mundial, mas há mais de 20 anos ela consome mais de metade, mais de 50% do aço e mais de 50% do cimento que são produzidos no mundo. Isso por quê? Porque a China é um país que está sendo construído há mais de 40 anos, está sendo reconstruído, está sendo expandido, justamente para atender as novas demandas, as demandas da sua população, por hospitais, por metrôs, por aeroportos, por estações ferroviárias, por ferroviárias, é uma banca que, para nós, aqui no Brasil, é muito difícil de a gente conseguir acompanhar. Eu vou a China há 25 anos, eu, quando fui à China a primeira vez, eu me lembro que nós descemos no aeroporto lá de Guangzhou, era um aeroporto pequenininho, um aeroporto que, não sei se estava em obras na época, se era reforma, o que era, mas ele era bem apertado, bem pequeno, e aí você vai nos aeroportos da China, hoje são aeroportos para 100 milhões de passageiros, para 70 milhões de passageiros. Então, é importante a gente ter essa dimensão de que tudo isso ocorreu em 40 e poucos anos. Quando a gente fala... A China, do ponto de vista da paridade do poder de compra, ela é a maior economia do mundo. Desde 2016, 2017, pela paridade do poder de compra, ela é a maior economia do mundo. Ela é a maior economia da paridade cambial. Só que, quando ocorreu a Revolução, em 1949, a China estava entre as últimas economias do mundo, ela era um dos melhores pibes do mundo. Ela tinha uma situação de terra arrasada. A China era também o maior exportador e o segundo maior importador mundial. E aí, quando você diz, bom, tirou quase 800 milhões da pobreza desde 1980, mas isso aconteceu mesmo? Como é que eles conseguiram? Essa é a grande questão que a gente vai tentar ajudar a esclarecer hoje. A primeira coisa importante é que a China fez o que fez, porque a China fez uma revolução. Então, quando a gente diz, olha, a China conseguiu melhorar a condição de vida de a sua população praticamente toda, mas por que ela conseguiu isso? Ela conseguiu isso porque ela fez uma revolução. Ela modificou a estrutura de poder, modificou o funcionamento das coisas. Então, esse é um aspecto que a gente tem que ter sempre presente. A China só conseguiu o que conseguiu, porque lá atrás, há 70 anos, ela fez uma revolução. Ela foi vitoriosa numa revolução. Então, aqui vocês têm alguns livros sobre a Revolução Chinesa. Um deles é do meu pai, Vladimir Pomar. Tem esse curso também, a Revolução Chinesa, que é meu irmão que trabalha esse curso. Então, assim, a gente tem hoje já uma compreensão de que se não fosse a Revolução na China, ela não teria conseguido essa verdadeira revolução que é tirar tanta gente da pobreza. que são mais alguns livros. Bom, aqui tem uma informação muito interessante. A gente, quando começa a falar da retirada da pobreza, a gente precisa saber algumas coisas. Primeiro, os Estados Unidos bloquearam a China durante 30 anos. De 1949 a fevereiro de 79, a China esteve bloqueada para a economia, para o comércio, para um monte de coisas, pelos Estados Unidos. Quer dizer, o que os Estados Unidos fazem hoje, ainda, com Cuba, o que os Estados Unidos fazem com a Venezuela, o que eles estão fazendo agora com a Rússia, eles fizeram com a China durante 30 anos. Essa informação é importante. Quer dizer, se não tivesse havido bloqueio nos Estados Unidos, é provável que a China tivesse conseguido começar esse processo de tirar a pobreza na China há mais tempo. mas elas só conseguiram começar a desenvolver a sua economia de verdade quando caiu o governo em Norte-America. O que é que há dois anos? Entreviveram o presidente, Jim Carter, que era, na época, o presidente dos Estados Unidos. Ele, em abril de 2019, três anos, ele, na época, tinha 94 anos. E ele disse o seguinte, como é que ele explicava todo esse desenvolvimento da China? Ele se perguntava para ele, olha, poxa, 40 anos depois, a China deu esse salto todo. Como é que você explica isso? Ele disse o seguinte, olha, a China não teve guerra com ninguém. Os Estados Unidos desperdiçaram uma fortuna em guerras, tiveram guerra com o todo. E a China não. A China investiu no desenvolvimento do país. Veja, isso não é um chinês falando. Isso é o ex-presidente dos Estados Unidos falando. Então, essa resposta dele a essa entrevista, ela tem uma força muito grande, porque você diz, bom, é alguém que esteve envolvido na coisa toda, que foi presidente dos Estados Unidos, e a gente não tem uma força muito crítica, porque a China se gasta dinheiro com guerra, investiu no desenvolvimento do país. Aí a gente já começa a ter uma dica de por onde a coisa caminhou. Esses livros, eles são publicados na China, no caso, essa é uma versão em espanhol que eu tenho, mas tem várias línguas, tem inglês, tem francês, tem alemão, tem várias línguas. E nesses livros, o Teng Xiaoping, que foi o líder desse processo das reformas na China, ele conta como é que foram as coisas, ele reflete sobre vários acontecimentos daquele período. É bem interessante, esses dois livros são bem interessantes. O Teng Xiaoping fica na província de Shandong, que está sendo... Eu não sei se ele já foi inaugurado, mas ele estava em construção até por um tempo atrás. E são aeroportos assim que a China tem feito nos últimos anos, aeroportos de 70 milhões de passageiros, 50, 100, para dar vazão à intensa demanda de voos domésticos e internacionais. E por que ela tem que fazer isso? Porque ela tem hoje um país com uma quantidade gigantesca de pessoas no seu mercado consumidor. Eu sempre digo para as pessoas, se elas têm um parâmetro do que seria um país que não tivesse feito o que a China fez, é só olhar para o vizinho, para a Índia. A gente tem a mesma população na Índia, a mesma população da China na Índia, e a China hoje tem a mesma população. A Índia, a população da Índia, tem metade da renda pré-cápita da população chinesa, e a produção de alimentos na Índia é metade da produção de alimentos na China. Então, são dois indicadores importantes. que a população tem metade da renda e o país tem metade da produção agrícola, sendo que eles dois têm a mesma população. Mas, por que a China conseguiu a gente? Porque o país, no final dos anos, a China, a China, a China, a China, que conseguiu ter uma condição para que o país tivesse um desenvolvimento econômico a partir do final dos anos 90, a China, numa felicidade absurda. Quer dizer, já começou lá nos anos 80, a partir dos anos 80, a gente começou aí na primeira década a gente foi realmente montando a coisa, preparando o terreno. que o país tem que entender uma taxa de um bilhão de pessoas. Vocês entendem o que é um país que tem pessoas que tem uma taxa de um bilhão de pessoas. Um bilhão de pessoas. Um bilhão de pessoas. e o Brasil tem que ser feito por causa da inflação nesse período todo. Então, a gente tem um bilhão que tem A gente vê que em 20% teve um crescimento de 5 meses. Essa imagem aqui é da cidade de Shenyang, que é a capital da província de Liaolim. A gente vê duas situações do Banco Mundial. Primeiro, a questão do PIB per capita, do lado esquerdo. O que ocorreu com o PIB per capita na China em 1990 e em 2019? E aí vocês observam que tem também da Índia, tem do Brasil e tem dos Estados Unidos. O do Brasil está logo acima do PIB dos Estados Unidos. É importante a gente ter presente que essa proporção que está colocada aqui, vocês vejam que é muito inunda a diferença. É muito inunda a proporção para o PIB da China. E aí é muito inunda a diferença. Olá, professora. Desculpe. A sua conexão não está muito boa. Desculpe. Não, sem problema. Vou ter a sua câmera. Acho que vou desligar a sua câmera. Provavelmente será melhor. A sua conexão não está muito boa. Não, acho que eu vou desligar a sua câmera. Provavelmente ajuda. Sim, eu vou tentar desligar a minha câmera. Cadê a minha câmera? Agora vamos tentar. Vamos ver se melhorou. Se não melhorou, eu vou... Melhorou? Sim, sim. Sim, sim. Ok. Ok. Pucati. Eu acho que é importante quando a gente olha essa tabela do Banco Mundial, porque ela não deixa dúvida de como que melhorou o poder aquisitivo, de como aumentou o poder aquisitivo da população na China, comparado com vários outros países, comparado inclusive com os Estados Unidos, Brasil, com a própria Índia. Quer dizer, não teve nenhum país que cresceu 30 e tantas vezes o per capita nesse período. E aqui tem também, do lado direito, a queda que houve do número de pessoas em pobreza extrema na China, que é calculado com o critério do Banco Mundial de 1,90 dólares por dia. Aqui tem indicação de dois vídeos, um em português, que é da Rádio China Internacional, e um em inglês, que é da CGTN, que é da China também. Esse livro, eu não conhecia, eu encontrei esses dias, ele é muito bom. Ele conta, assim, eles foram lá em alguns lugares e viram como é que foi feito o trabalho. É muito interessante esse livro. Como é que foi feito o trabalho? Porque a gente normalmente tem uma noção de que todo o esforço para tirar da pobreza foi um esforço só com a questão do crescimento da economia. Mas não foi só o crescimento da economia que ajudou a tirar da pobreza. O crescimento da economia ajudou a tirar uma parte da população da pobreza. Mas uma parte da população, a população mais pobre realmente, essa teve que ser com ajuda. teve que o governo chinês investir para conseguir resolver essa questão. Então, é importante quando a gente... Eu vou aqui tentar fazer uma alteração no Wi-Fi. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu posso compartilhar os slides, você só precisa parar. Provavelmente será mais fácil. Não, não, não. Tá conectado já. Acho que agora vai melhorar. Eu já conectei aqui no roteador. Tá bom. Agora vamos voltar aqui. Cadê? Aqui não é fácil. Temprada é a forma nova, né? É verdade. É verdade. Eu estou aqui. Deixa eu ver se eu estou aqui também. Estou aqui. Quando eu só fui professora, não é fácil. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Achei. Agora é assim. Vai ser agora? Sim, sim. Ah, desculpa. Estou meio atrapalhado aqui, porque a internet... Bom, mas vamos lá. Então, esse livro, vocês podem acessar na internet. Vocês podem baixar esse livro. Ele é de graça. Pode fazer o download dele. E ele é muito importante para quem está aí... Sobre a radicação da pobreza extrema na China. Ele é muito bem escrito. É muito bem... Tem muitas fontes. É sério. É um trabalho muito bom, bem feito. Muito bem feito. Bom, essas duas imagens que vocês estão vendo, elas são um contraste, né? A imagem preto e branco é da China, dos anos 50, 60, com uma grande quantidade de pessoas na área rural, com ferramentas muito primárias, né? E a imagem de cima é uma imagem agora desses anos 2020. E a informação de que em 2020 nós temos na China, tínhamos na China já mais de 70% da sua agricultura mecanizada. Aqui vocês veem a quantidade de gente que saiu da área rural para a área urbana nesses 70 anos. Quer dizer, houve uma mudança radical. A China agrária, a China rural, ela hoje é uma China muito mais urbana, né? Ela tem cada vez menos pessoas na área rural. E isso é causa e efeito de toda essa mudança na economia, na quantidade de pessoas que saíram da pobreza. A gente vai procurar mostrar aqui agora o impacto de tudo isso na vida das pessoas. Bom, o que a China conseguiu a partir dos anos 80, quando ela entrou com esse processo das reformas? Ela direcionou o seu crescimento para a... Vou tentar colocar em tela cheia. Melhorou? Sim, sim. Luiz Fernando, melhorou? Sim. Ok. Então, assim, essa tabela que vocês estão vendo são dados da Organização Mundial do Comércio e ela é muito importante para a gente entender o que aconteceu com a China a partir de 1980. Porque o governo chinês decidiu que a partir de plataformas de exportação ela vai se desenvolver, produzindo no mercado externo. Então, atraíram investimentos de empresas do mundo inteiro para se instalarem na China, inclusive, exportarem para o mundo. E, com isso, a China começou a ter um crescimento das exportações. Vocês observem aqui, a partir de 1983, que ela tinha lá 1,2. Aí, alguns anos depois, 10 anos depois, ela dobrou a participação no comércio mundial, nas exportações. Depois ela dobrou de novo, depois ela dobrou de novo, e agora ela aumentou mais 50%. Então, hoje a China tem quase 14% de participação nas exportações mundiais, é a maior exportadora do mundo. São quase 3 trilhões de dólares por ano de vendas. Observem, só como parâmetro, o que ocorreu nos Estados Unidos nesse período e o que ocorreu no Brasil. Quer dizer, o Brasil caiu e ficou patinando em uma coisa, 1,3, 1,3 ali. Os Estados Unidos tiveram uma queda bastante grande da participação deles nas exportações mundiais. Essa tabela aqui é importante, porque ela mostra um período muito grande. Ela pega o período todo, desde a época da Revolução até a época. São mais de 70 anos que ela está abrangendo. Nos anos 80, como eu falei, a China estava estruturando todo esse processo das reformas, estava fazendo essa atração de investimentos. Enfim, ela estava ali preparando para deslanchar. Nos anos 90, quando entrou ali já o nono plano quinquenal, ela começou a entrar num ritmo mais veloz. Coincidentemente, foi no período que eu comecei a ir à China, em 97. Vocês observam que ela produzia, em 91, apenas 700 mil veículos. Seis anos depois, ela conseguiu dobrar a quantidade da produção. E aí a gente... O que aconteceu nos anos seguintes? Em 2001, a China entrou na Organização Mundial do Comércio. Ela entrou de maneira condicionada. Ela teve que passar 15 anos ali sob condições. Ela não era integralmente da MC. Ela estava ali. Eles impuseram essas condições dela ficar 15 anos. Foi uma espécie de estágio probatório de 15 anos. Por quê? Porque a grande divergência é que a Organização Mundial do Comércio não aceita, ou pelo menos a maior parte dos países liderados pelos Estados Unidos, eles não aceitam que a China seja uma economia de mercado. Eles acham que a China não é uma economia de mercado. Então, eles acham que a China não pode ficar na Organização Mundial do Comércio. É importante saber que a Rússia também não está na Organização Mundial do Comércio. E aí entra essa questão dos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos têm uma influência muito grande. Ele é um dos países que mais banca essas organizações. Então, foi muito difícil para a China conseguir entrar. Em 2001, ela teve que adaptar um monte de legislações. Mas foi muito importante também ela ter entrado porque ela começou a ter outras condições de vender esses produtos para o mundo inteiro. Vocês observam que, em 2000, a China já tinha passado a mais de 2 milhões de veículos. Em 2005, já 5,2 mil e cento. Porque é importante essa questão dos veículos. Só que a gente tem um parâmetro, o Brasil quando produziu o máximo, quando o Brasil chegou ao quinto maior produtor de veículos, já foi o quinto maior produtor de veículos, nós produzimos 3,3 milhões de veículos. Quando a gente chegou ao recorde de quinto maior produtor do mundo, era 3,3 milhões. E a China, em 2005, já estava com 5,7 milhões. Por que é importante ver isso? Porque o fato de ela estar produzindo tantos veículos não prova de que houve um aumento muito grande do poder de consumo da população. A população começou a ter dinheiro, inclusive para comprar carros. E aqui, na última linha, vocês observem o tamanho da tragédia. Quer dizer, lá em 1980, quando começaram as reformas na China, a China tinha mais de 80% da população numa condição de pobreza. Aqui é importante uma questão técnica, uma questão de conceito importante, que é o seguinte. O Banco Mundial e outras organizações internacionais, a ONU, as várias organizações que trabalham essas questões de pobreza no mundo, entraram em um acordo em relação ao que é pobre, muito pobre e miserável, quer dizer, pobreza extrema. Então, a pobreza extrema é quem ganha até 1,90 dólares por dia. O pobre, muito pobre, mas que não chega a ser miserável, está na parte de 10,30. E o pobre, quer dizer, é pobre, mas é um pobre que tem uma condição de vida melhor, é 5 dólares, acho que é 5,50. Então, esse é um critério que eles definiram já há muito tempo para medir a pobreza no mundo. É importante a gente saber que esse critério foi adaptado bem já há muitos anos pela paridade do poder de compra. Então, no caso da China, o 1,90 dólares foi para 2,30, pela paridade do poder de compra. E isso faz uma diferença enorme, quer dizer, centavos fazem muita diferença na quantidade de pessoas pobres. A China, inclusive, aumentou o seu limiar da linha de pobreza e, com isso, ela admitiu que tinha 128 milhões de pobres agora nos últimos anos. É um critério ainda mais amplo do que o o mundo mundial. Essas imagens que vocês estão vendo são do período ali no final dos anos 2007, 2008. e essa dinâmica de construir centenas de prédios residenciais é uma coisa impressionante da China. A quantidade de gente que saiu da área rural para a área urbana foram dezenas de milhões, centenas de milhões, quer dizer, era muita gente, muita gente. Então, eles tinham que construir mais ou menos um equivalente a um estado de São Paulo por ano. Eu sei que muita gente quando ouve isso fala, esse cara está maluco, né? Como assim? São Paulo por ano. Mas eu estou falando que não é necessário de 40 anos e o que eu estou fazendo é uma coisa assim, só que eu vi esse que eu estou lá com o meio da China e a gente fez isso o mês inteiro. Para quem se eu estou com o que eu estou construindo o país é muito importante. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? depois e 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 o seu áudio tá cortando e 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 o e 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 aprender a recepcionar todo o pessoal. Aqui vocês estão vendo a evolução que houve na população chinesa nesse período. Então, é importante ver como que na área urbana, o crescimento que foi da população na área urbana. Aqui, do lado direito, é a taxa de urbanização, já mais de 60%, e no lado esquerdo, a quantidade de pessoas na área urbana. Bom, o que que essa dinâmica da economia chinesa, o que que ela resultou em termos de PIB? O PIB chinês, que eu estou vendo aqui nessa coluna, do lado esquerdo, o PIB, então, a quantidade de capital, e do lado esquerdo, o PIB pela paridade de compra. Vocês observam que ele duplica ou triplica pela paridade cambial. Olhando o PIB de 2000 a 2020, o PIB cresceu 1.400%, quer dizer, uma coisa muito impressionante em 20 anos. E pela paridade cambial, vocês vejam a diferença que foi. A paridade cambial é quase o dobro hoje. O que que isso significa? Significa que a China é um país que tem mais dinheiro. Quando a gente pensa em tirar as pessoas da pobreza, nós estamos falando em divisão de renda, divisão de riqueza. E na medida em que você tem pouco dinheiro no país, é difícil fazer isso. Mas quando você tem um país cuja economia está crescendo muito, fica mais fácil de você conseguir que mais pessoas tenham acesso a toda essa riqueza. Uma outra prova do crescimento da riqueza da China é justamente a das reservas cambiais. Nos anos 2012, 2013, a China chegou a ter 4 trilhões e 200 bilhões de dólares de reservas cambiais. Aí, por várias razões, ela diminuiu um pouco, caiu aí um trilhão de dólares. Uma parte dessas reservas cambiais são em moedas, em letras do Tesouro Norte-Americano. Isso é para a gente ver o volume de riqueza que o país conseguiu nesse período. Aqui, vocês observam a China uma das maiores detentoras de títulos do governo norte-americano. Na questão da produção de veículos, que a gente tinha mostrado lá atrás, um milhão de veículos, 700 mil. Já em 2008, no ano das Olimpíadas, a China já estava com nove milhões de veículos. Três vezes a produção brasileira. E ela foi nesse crescendo até atingir quase 30 milhões. Isso é produção anual, tá, gente? Quase 30 milhões de veículos. É importante a gente ter o parâmetro da produção brasileira, porque, em 2019, 2017, 2017, 2018, a China produziu quase 10 vezes a produção anual de veículos do Brasil, quando foi o recorde no Brasil. Então, é importante a gente ter presente que esse volume de veículos, em pouco tempo, ele só se justifica por um grande acesso, um acesso de uma grande quantidade de gente aos bens de produção, aos bens de consumo. Quer dizer, uma quantidade enorme de gente comprando carros. E essa quantidade enorme de gente comprando carros é porque são pessoas que passaram a ter poder aquisitivo o suficiente para comprar um veículo. Essa somatória aqui, desses todos, dá mais de 200 milhões de veículos. Então, quando a gente diz, olha, tinha muita pobreza, 800 milhões de pessoas, esse aqui é um parâmetro interessante para a gente dizer, bom, realmente, o país enriqueceu, muita gente passeu a ter poder aquisitivo para comprar, inclusive, um veículo, que não é uma coisa barata. um dos investimentos mais importantes do governo chinês para tirar as pessoas da pobreza foi justamente na educação. Muitas vezes, a gente fica muito na questão econômica e deixa de ver o seguinte, bom, qual foi o investimento do governo chinês para que as pessoas pudessem ter um outro patamar profissional, um outro patamar de vida cultural. Então, esse investimento todo do governo na questão da educação, então, a educação inicial, os nove primeiros anos, eles são gratuitos e são obrigatórios. Então, as pessoas têm que estudar no mínimo nove anos. E nove anos na China é o ensino médio no Brasil. Quer dizer, é o ensino fundamental mais o ensino médio. Isso é uma diferença fantástica. É uma diferença fantástica. Então, é importante a gente saber disso. Quer dizer, quando a gente fala, olha, tirou da pobreza, não é só a questão econômica, é a questão econômica, evidente, é garantir água, comida, moradia, mas é a questão também da educação, a questão cultural e da educação. E essa é a diferença fundamental. Não estou falando de semelhante, estou falando de que nós temos uma parte expressiva, já com faculdade, de uma parte enorme com o ensino médio. Então, essa é uma diferença também importante quando a gente fala em tirar da pobreza. Porque tem a pobreza econômica, mas tem a pobreza que se chama hoje multidimensional. Quer dizer, as várias maneiras como as pessoas vivem em condições mais difíceis, com maior restrições de acesso. e a questão da educação é fundamental nesse processo. Outra coisa importante é a expectativa média de vida na China praticamente dobrou nesse período, nesses 70 anos. Então, quando a gente fala, olha, tirou da pobreza, nós estamos falando em qualidade de vida e melhorou a vida das pessoas. e a melhor prova de que a vida melhorou é que as pessoas passaram a viver mais. Se a vida está melhor, as pessoas conseguem viver mais. Aqui é um outro dado importante, esse estudo, o estudo que saiu agora, que mostra como a China avançou na questão da inovação na área de ciência e tecnologia. Quer dizer, o país avançou não só na área econômica de exportações, etc, 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 mas também nessa área tão importante de ciência, tecnologia e inovação. Vocês observam que no ranking mundial a China estava em 22º lugar em 2017 e agora ela está em 12º lugar no ranking mundial. Só para ter o parâmetro, o Brasil está em 57º lugar. outro indicador de como aumentou a riqueza no país é que aumentou muito a quantidade de bilionários na China. Hoje, a China já tem uma quantidade de bilionários quase tão grande quanto os Estados Unidos. aqui vocês observem o crescimento que houve na China de 2020 para 2021 na quantidade de bilionários. Tem os outros países também. Aqui a gente vê o volume de dinheiro dessas pessoas e tudo isso mostra que lá no teto tem muito dinheiro e isso também acaba beneficiando uma quantidade muito grande de gente. Outro aspecto importante é a questão da indústria. o setor que mais emprega em empregos qualificados e tudo mais o setor da indústria ele hoje está sendo ultrapassado pelo setor de serviços mas ainda assim vocês vejam o peso que é na China em relação a outros países do mundo. Observem que o país que o Brasil nem aparece aqui. bom aí nós saímos lá de 78 quando começaram as reformas na agricultura e chegamos em 2008 nas Olimpíadas de Beijing. Coincidentemente nesse mesmo ano ocorreu a crise econômica nos Estados Unidos que depois afetou o mundo inteiro. Então é importante a gente ver que as Olimpíadas de Beijing elas foram de certa forma uma uma mudança de patamar no caso da China. Por quê? Porque a China vinha sempre crescendo na quantidade de medalhas crescendo nas competições esportivas mas o fato dela sediar as Olimpíadas mostrou para o mundo inteiro o grau de desenvolvimento da China. Aqui tem duas informações importantes que é sobre a extrema competitividade da China no mundo na área industrial ela tem uma competitividade realmente muito grande tanto a nível mundial como no caso aqui nesse caso com o Brasil ela está em quarto lugar entre 18 países. Nas maiores empresas do mundo a China também está na frente ela hoje já tem 133 empresas das maiores das 500 maiores algumas empresas vocês observem aqui tem 2012 e 2020 então a empresa que lá em 2012 estava em quinto lugar agora em 2020 já veio para o segundo todas as empresas chinesas cresceram muito avançaram muito na participação nesse ranking das 500 maiores empresas isso mostra o crescimento das empresas chinesas crescimento de faturamento de todas as empresas observe aqui o caso da Huawei como exemplo como ela cresceu de 351 para 49 e as vendas de 32 para 124 bilhões então assim é uma velocidade de crescimento uma dinâmica da economia que realmente é muito impressionante outro dado sobre o quanto a população melhorou de vida em termos de acesso a a questão do consumo de energia a gente sabe que o consumo de energia ele é uma é um indicador importante do padrão de vida da população vocês vejam que de 1980 para 2018 a China saiu de quarto maior para o maior do mundo e teve um crescimento de 20 para 120 quer dizer ela cresceu quase 6 vezes o consumo de energia nesse período como é que a gente traduz esse crescimento de 6 vezes nesse período a gente traduz assim quer dizer é um crescimento no acesso de muito mais gente a toda a forma de energia quer dizer muito mais gente se movimentando se aquecendo então a gente vai vendo como nos vários indicadores vocês vejam por exemplo qual era a participação da China no consumo mundial lá em 1975 antes de começar o processo das reformas 20 anos depois ela dobrou e depois em 2019 ela chegou novamente a praticamente o dobro da participação dela no consumo mundial lembrando que a China tem 20% da população então o consumo mundial de energia dela é equivalente ao tamanho da sua população a proporção da sua população na população mundial então e aqui um dado muito importante a China está investindo muito na questão da energia solar e vocês observem como ela é hoje disparada maior do mundo nessa área e justamente porque tem toda essa preocupação de que as pessoas tenham acesso a energia barata e não poluente esse dado aqui das pessoas idosas da parcela da população chinesa que está idosa esse dado é muito importante porque ele mostra como que aumentou a expectativa média de vida como que a gente tem pessoas idosas a proporção de pessoas idosas na China como que ela ficou realmente era algo que há 70 anos era impraticável imaginar isso porque as pessoas morriam com 30 anos de idade 40 anos de idade hoje a China tem uma quantidade enorme de gente com mais de 100 anos com 80 90 anos muita gente então é importante a gente ter essa 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 proporção quer dizer o país daqui a pouco vai ter um quarto da sua população idosa pessoas idosas quer dizer é uma condição de vida que há 50 60 anos atrás era era ninguém podia imaginar que fosse ter nem 10% disso de pessoas idosas aqui a mesma coisa qualidade de vida medida pelo indicador de desenvolvimento universal vocês observem como que aumentou de 1980 para 2020 a China em relação ao mundo ela era menos do que o mundo em 1980 e em 2020 40 anos depois ela já é já está acima da média mundial quase dobrou o indicador dela ainda na questão da qualidade de vida aqui a expectativa média de vida a matalidade infantil que é outro indicador universal de qualidade de vida vocês vejam que era em 1950 que era em 1980 quando começou o processo das reformas e qual é a média hoje só para a gente saber no caso do Brasil nós estamos se eu não me engano com 15 por mil a China é 9 por mil e aqui do lado esquerdo vocês tem uma informação do Banco Mundial de 1981 a 2005 quer dizer ela teria tirado da pobreza 627 milhões de pessoas então sobraram naquela época ainda 208 milhões e de 2005 para 2020 nesses 15 anos eles conseguiram acabar a pobreza extrema nesse período bom uma das coisas que contribuiu para acabar com a pobreza foi o salário o valor do salário vocês podem achar estranho porque existe uma propaganda que diz que o salário na China é muito baixo mas aí você tem aqui um estudo do Euromonitor que é uma entidade da Inglaterra eles fizeram um estudo em vários países e eles viram que na China triplicou o salário nesse período 2005 2016 isso é salário na indústria e no Brasil caiu um pouco mas hoje é bem menos do que o salário médio no Brasil é bem menos do que na China você sabe que o dela é maior do que da Tailândia da Argentina do México só Portugal é que tem um salário um pouco maior aqui tem um link quem quiser acessar o estudo então esse é um dos fatores as pessoas começaram a ganhar bem ganhar melhor a primeira coisa que ocorre com o povo quando as pessoas começam a ganhar mais é comer mais as pessoas pobres elas têm um percentual muito grande do que elas ganham destinado para alimentação então aqui a gente tem uma informação muito importante do Bresser Pereira que é um estudioso e ele publicou isso aqui em 2017 vocês observem que enquanto a renda dos brasileiros aumentou uma vez 1,4 dos chineses aumentou 17,5 então não tem comparação realmente e aí a gente entende porque as pessoas saíram da pobreza elas passaram a ganhar mais entre outras razões passaram a ganhar mais passaram a comer mais então a China além de aumentar a produção de alimentos ela começou a importar cada vez mais alimentos essa tabela que vocês estão vendo ela é uma tabela que utiliza o coeficiente de Engel que é uma maneira de você avaliar a pobreza na área rural e na área urbana a partir da quantidade que as pessoas destinam à alimentação da sua renda familiar quando começou o processo das reformas as pessoas gastavam na área rural dois terços do que elas ganhavam elas gastavam para se alimentar na área urbana era um pouco menos e essa essa queda que houve nesse período ela foi uma queda bastante expressiva porque a gente não faz ideia do que que é você ter tanta gente se alimentando em um país como a China e a o custo o custo dessa alimentação e na medida em que as pessoas passaram a ganhar mais elas passaram a gastar menos com a alimentação gastar menos hoje na área rural gasta metade do que gastava na época e na área urbana também e a meta é gastar 15% do que as pessoas ganham para elas se alimentarem na prática o que que significa isso que o dinheiro que as pessoas deixam de gastar com a alimentação elas passam a gastar com roupas com livros com passeios com a casa com bens de consumo de modo geral e levo domésticos esse é um outro indicador de técnico extremamente técnico da questão da concentração de renda então vocês vejam que ele deu uma diminuída subiu um pouquinho mas a tendência é de diminuir a concentração de renda na medida em que mais pessoas ganham mais diminui a concentração de renda a questão da produção de alimentos são alguns dados importantes essa foi a primeira produção de maçã que eu visitei na China em abril de 1997 é exatamente 25 anos na província de Henan é uma cidadezinha chamada Limbao bom aqui a gente vê a China em que as pessoas ainda estão trabalhando numa dificuldade muito grande com tração animal com búfalo e essa frase a China não pode se modernizar sem modernizar suas agricultura e áreas ela é meio que o lema no plano quinquenal de revitalização da China que começou em 2018 com o objetivo de melhorar o padrão de vida das pessoas e garantir a segurança alimentar na China o que vocês têm em poucas linhas qual é a ideia do plano é um plano para melhorar a condição de vida e de trabalho na área rural modernizar toda a parte da agricultura digitalizar então a China que durante todo esse tempo teve muito focada na questão urbana agora ela está se voltando para a questão rural para a questão dos interiores do país ela já fez isso agora tirando da pobreza extrema as pessoas que moravam lá no interior e agora ela sabe que para continuar esse processo ela precisa investir mais ainda na área rural para que essas pessoas tenham as 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 condições de produzir mais alimentos para que não haja o risco do país ficar dependendo de comprar comida de outros países né isso aqui é uma cena bem típica do presidente Xi Jinping e da sua comitiva dos seus ministros eles visitando áreas rurais né esse trabalho da questão da redução da pobreza de acabar a pobreza extrema então vocês vejam que é um lugar modesto mas as pessoas também estão vestidas de maneira modesta mas todos estão vestidos bem agasalhados estão modesto mas a gente vê que são pessoas tem sapato tem agasalho quer dizer são pobres mas são pobres que tem uma condição mínima de vida né e esse trabalho o próprio presidente teve a frente disso nos últimos anos porque ele entendeu que se não houvesse um investimento do governo aí nesses últimos 10 anos para tirar da pobreza extrema as pessoas lá do interior talvez elas não conseguissem ser beneficiadas pelo crescimento econômico então teve o crescimento econômico continua o crescimento econômico desenvolvimento econômico mas teve que ter uma ajuda também agora na reta final para essas pessoas muito 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 pobres lá do interior e aí foi o governo foi o próprio partido comunista que colocou 800 mil pessoas em todo o interior do país para ajudar quem mora no interior a ter uma condição de vida melhor bom a professora Ana vai poder depois traduzir melhor do que eu o que que é esse Alcan eu não sei nem se eu pronunciei corretamente se Alcan é é um é uma filosofia uma síntese um conceito que tem a ver com isso com a questão das aspirações para uma vida melhor esse padrão de casa que vocês estão vendo nas áreas rurais da China hoje a gente encontra com muita frequência né então vocês viram aquelas casas aquela casa modesta lá que as pessoas na reunião com o presidente Xi Jinping e aqui vocês começam a ver vilas já construídas com outro padrão uma outra aqui a gente chega a uma situação de preocupante que acaba sendo até uma ironia né quer dizer um país que tinha tanta gente pobre tanta gente passando dificuldade inclusive para se alimentar hoje um dos riscos maiores que a China tem é a questão da obesidade em crianças de todos os países que estão vendo aí a China é o que eles imaginam que vai ter mais crianças com problema de obesidade estão ali colocando 62 milhões de crianças né a Índia com a mesma população da China 27 milhões essa essa questão da obesidade tem a ver com a vida nas cidades o sedentarismo com a questão do excesso de alimentos né que a criança tem acesso a muita comida hipercalórica mas aí junta né praticar menos atividade física praticar viver em espaços menores é a questão de celular de computador quer dizer a atividade mais sentada mais sedentária enfim é então isso aqui é uma é uma situação que é um risco muito grande né esse mapa ele tem uma informação importante porque a gente mostrou logo no início que a China é um país com muitas áreas desérticas com muitas áreas de 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 semiárido e esse mapa mostra como que a China trabalha as suas dificuldades né quer dizer como é que ela transforma uma dificuldade numa vantagem quem conhece vinho sabe que vinho é normalmente as as uvas são produzidas em áreas mais áridas mais frias né então eles aproveitaram toda essa faixa de semiárido de regiões frias e tudo mais para produzir vinho para produzir uva e produzir vinho então daqui a pouco a China vai ter a maior área com produção de uvas do mundo e provavelmente a China vai ser também a maior produtora de vinho do mundo então ela fez de uma dificuldade ela fez uma oportunidade quer dizer isso gera renda isso gera emprego isso movimenta economia isso tira muita gente da pobreza pessoas que estavam em áreas desérticas ou semiáridas passaram a ter uma atividade econômica boa aqui é outro exemplo né o deserto de Kubuti ele fica em Ordos na Mongólia interior e eles fizeram um trabalho muito grande mais de 30 anos para recuperar essa área de deserto entraram com a questão de energia solar com a questão de irrigação é uma coisa fantástica né de a gente pensar o semiárido brasileiro que a gente pode também ter uma mudança bem grande esse deserto ele foi recuperado numa somatória da população local do governo e de uma empresa então eles fizeram uma parceria uma cooperação econômica ambiental e conseguiram em 30 anos esses dois dados do PIB e da população o PEA é população economicamente ativa eles são muito importantes porque eles mostram o que ocorreu na China nesse período em que havia lá no início um peso muito grande nas atividades primárias principalmente na agricultura e mineração agropecuária e mineração como é que isso diminuiu o peso quer dizer como muita gente migrou para a questão urbana e no caso hoje principalmente na área de serviços né vocês vejam que o setor terciário mais o que dobrou diminuiu um pouco mas o setor terciário foi o que absorveu uma grande parte da população economicamente ativa é interessante a gente ver como que as pessoas hoje estão muito mais nesse setor do que na época estavam lá na agricultura né vocês vejam que na agricultura tinha quase 80% da população economicamente ativa hoje tem 25% que é muito ainda hoje é muito 25% né e na questão do PIB como é que mudou também o peso né como é que essas mudanças todas nós estamos falando de 40 anos né e isso tudo resultou numa grande quantidade de gente trabalhando e essa é uma questão que a gente tem que ter sempre presente a redução da pobreza na China ela combinou uma um crescimento econômico gigantesco de mais de 9% ao ano durante mais de 30 anos então esse crescimento gigantesco absorveu uma parte muito grande dessas pessoas que vinham das áreas rurais para as áreas urbanas esse crescimento gigantesco ele aconteceu também por causa da questão das exportações então as coisas estão todas ligadas nós não temos alguma coisa tendo um peso maior o que mudou agora nos últimos anos é que o pessoal que não conseguiu ser beneficiado nesse período que continua muito pobre e tudo mais eles tiveram que ser ajudados tanto pelo governo como pelo Partido Comunista que mandou quase um milhão de 800 mil que o número que eu tenho para o interior para ajudar essas pessoas esse aeroporto lindo fica na província de Hebei ele fica ao sul de Beijing ele foi inaugurado agora há três anos ele é o segundo aeroporto internacional de Beijing o de Beijing ele tem uma capacidade de 60 e poucos milhões de passageiros esse tem de 75 talvez vá até 100 por que que é importante mostrar isso porque vocês imaginem gente o que que é o movimento de passageiros em voos na China por que que tanta gente anda de avião tanta gente anda de trem tanta gente se movimenta porque tem dinheiro porque que cobram tanta comida porque tem dinheiro então essa é uma questão central quando a gente fala em diminuir a pobreza nós estamos falando das pessoas terem acesso a trabalho as pessoas terem acesso a uma renda seja como empregado seja por conta própria mas as pessoas poderem se sustentar as pessoas poderem comprar o que elas precisam as pessoas não ficarem dependendo de ajuda de vale isso vale aquilo né então essa é uma questão importante quer dizer a China ela essa pujança econômica toda ela tem a ver com isso as pessoas da China tem dinheiro para comprar carro para viajar para comprar um apartamento para consumir muita comida consumir muita roupa consumir muito livro então essa questão do mercado de consumo ele ganha uma importância na China enorme porque a gente não se dá conta o que ocorreu no Brasil há alguns anos atrás e qual é a situação hoje o Brasil em 2010 2012 era o terceiro quarto maior mercado de aviação doméstica do mundo era o quarto maior mercado de carros consumidor de carro do mundo então essa é uma questão importante quer dizer você consegue saber a quantidade de pessoas que estão tendo um padrão de vida bom quando você vê a dinâmica da economia toda essa crise a China está crescendo 5% ao ano 5,5% ao ano com toda essa crise agora nós estamos falando de uma economia de 24 trilhões de dólares que 5% ao ano é muita coisa acho que é importante a gente ter esse quadro para a gente não ficar achando que foram programas de ajuda como sempre vários países fizeram inclusive o Brasil né lógico tem as pessoas muito 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 pobres que você tem que ajudar mas elas em relação ao tamanho da população pobre na China elas eram residual era menos de 10% e essa questão que a gente precisa ter presente quando a gente fala olha a China tirou 800 milhões da pobreza veja é que se faz um cálculo simples mas se a gente comparar com a população que havia na época a população que tem hoje talvez seja até mais porque em 1980 81 era 1 bilhão de pessoas 84% pobres então eram 800 milhões de pobres só que hoje não são 1 bilhão são 1 bilhão e 400 então se ela tirou 800 milhões da pobreza mas nesse período quanto mais aumentou a população e com que padrão de vida que essa população está chegando tem uma questão aí que eu acho que é importante que a gente muitas vezes eu trouxe aqui muitos dados muitos números mas tem uma questão que eu acho que é muito importante que a gente nesses 25 anos indo à China viajando dentro da China eu sempre observei uma coisa assim alguns aspectos do povo que fazem uma diferença grande você andar nos lugares e ver as pessoas no maior frio todo mundo agasalhado a gente não vê ninguém passando frio você vê as pessoas agasalhadas com calçados com agasalhos com luvas e isso custa caro não é barato você comprar essas roupas de frio outra coisa que sempre me chamou atenção as pessoas sempre com uma expressão de estarem bem alimentadas diferente de você andar hoje por exemplo aqui no Brasil em alguns lugares que você vê pessoas que você vê que estão passando fome realmente na rua você passa por pessoas com muito lá não a gente consegue ver que as pessoas estão bem alimentadas então tem várias questões que a gente viajando na China e eu viajei para todas as regiões da China quer dizer não é só ficar na capital é ir para o interior também e de você ver o padrão de vida de você ver o padrão das casas das pessoas essa questão das pessoas por exemplo as crianças como é que elas estão vestidas elas estão indo para a escola então é uma coisa que você não vê criança na rua porque as crianças estão na escola as escolas para crianças são escolas o dia todo então você não vê essa coisa que a gente vê da criançada zanzando pela rua nem nada então são alguns aspectos que são aspectos visuais são aspectos empíricos mas que são importantes também porque a gente tem que ter presente que nesses 40 anos o que a China fez nenhum outro país fez mas nem chega perto não teve nada parecido nada parecido eu sempre brinco com as pessoas que se a Índia começar a fazer o que a China fez nós vamos ter um problema ambiental enorme no mundo por quê? porque a Índia é um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes que tem 400 milhões com padrão de vida bom e tem 1 bilhão que vive na pobreza que se alimenta mal que vive mal que veste mal que tudo mal 1 bilhão então se 1 bilhão adquirir um padrão de vida como ocorreu na China com essa população toda isso vai gerar um consumo vai gerar demandas inacreditáveis então é importante a gente ter essas questões presentes porque muitas vezes quando a gente fala dessa dessa questão de reduzir a pobreza a gente tem que entender o que significa reduzir a pobreza não é só aquela pobreza miserável aquela pobreza do pobre 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 não é reduzir a pobreza também a chamada pobreza mediana é a gente conseguir que as pessoas tenham um padrão de vida de consumir não apenas de sobreviver eu acho que aqui ainda tem mais tem mais algumas coisinhas essa imagem que eu sei aqui é uma imagem deixa eu sair fora de novo aqui ela é uma imagem de uma cidade vizinha a Beidim é da província de Rebei também é a província de mora professora Ana acho que a pronúncia é esse projeto gente é uma coisa fantástica o que que é essa área essa área é o seguinte como Beidim tem um teto de 16 milhões de habitantes eles não querem que ultrapasse isso porque a cidade não não suporta tanta gente tem 16 milhões eles estão construindo uma outra cidade para 2 milhões e meio de habitantes que é essa cidade aqui que é chamada cidade inteligente então é tudo digital é tudo a construção ela é toda feita modelada e esse tipo de cidade inteligente é para evitar que essa quantidade enorme de gente que continua migrando para Beijing continua migrando para Shanghai para Guangzhou para Tianjin para as grandes cidades chinesas para que essas pessoas não superlotem essas cidades para que elas morem próximas que elas possam até trabalhar na cidade mas não morar nela para que as pessoas tem um padrão de vida melhor isso é uma coisa muito fantástica a gente muitas vezes não repara isso aqui essa construção que vocês estão vendo é o trem de alta velocidade ligando Beijing a Xiom a Xiom quer dizer a cidade não está nem pronta mas já está pronta a a linha de trem de alta velocidade quer dizer quando as pessoas começarem a mudar lá para a cidade elas já vão poder trabalhar em Beijing ou em alguma outra cidade próxima e morar lá por quê? porque já está garantido o transporte rápido então você tem uma cidade que a pessoa pega o trem e menos de uma hora está no trabalho que aí chega na estação ferroviária vai para o metrô e lá no instante está no trabalho quer dizer é o padrão de muitas cidades grandes no Japão funciona muito assim também que é você não superlotar as cidades você ter cidades vizinhas próximas ligadas com sistema de transporte rápido e que permite um padrão de vida uma qualidade de vida para as pessoas muito bom as pessoas podem ter uma vida normal numa cidade menor e trabalhar no lugar que elas vão conseguir um trabalho que dê uma renda maior isso aqui é a malha ferroviária chinesa por que eu estou mostrando isso numa palestra sobre redução da pobreza porque a malha ferroviária ela é causa e efeito também dessa redução da pobreza porque se a China fosse um país muito pobre ela não teria demanda para sustentar todas essas ferrovias todas essas linhas de ferrovias inclusive linhas de ferrovia de alta velocidade só para a gente saber enquanto a China tem hoje 150 mil quilômetros de ferrovias o Brasil tem 30 mil e o Brasil e a China são quase do mesmo tamanho agora a China ela tem ferrovias utilizadas para cargas e para passageiros e no Brasil a gente tem basicamente para cargas não tem para passageiros é muito raro alguma linha que faça para passageiros bom na China você tem ferrovias ligando todas as capitais do país todas você tem ferrovias ligando todas as cidades você tem ferrovias de alta velocidade ligando as principais cidades do país hoje hoje eles já tem mais de são quase quase 40 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade é mais do que tudo que o Brasil tem o que é uma ferrovia de alta velocidade para a gente entender no Brasil não se constrói ferrovia de alta velocidade porque diz que não tem demanda porque o povo não tem dinheiro para usar o trem aquela discussão daquela linha Campinas Rio de Janeiro São Paulo Campinas Rio de Janeiro não foi para frente por causa disso diz não o povo não tem dinheiro para pagar uma uma linha de trem dessa e aí não se construiu na China o povo tem dinheiro por isso tem ferrovia para tudo quanto é canto todo mundo anda de trem o tempo todo os trens estão sempre lotados e para a gente saber o que é uma ferrovia de alta velocidade você vai de Beidinha Dinan são 420 km de distância você faz isso de uma hora e 27 extremamente silencioso extremamente confortável você vai de Beidinha a Shanghai em 5 horas então às vezes compensa a gente ir de trem porque se a gente for de avião o tempo que a gente perde para chegar no aeroporto lá dentro do aeroporto para embarcar e aí o avião esperando para poder decolar e barará barará você chega de trem primeiro né então é importante a gente entender isso que o país só desenvolveu essa malha ferroviária toda porque as pessoas foram tendo padrão de vida foram tendo poder aquisitivo para usar o trem tanto de carga como de passageiro né e o fato de ter uma malha tão grande também ajudou no desenvolvimento da economia também ajudou no desenvolvimento das pessoas porque tem uma questão importante exatamente Ana o trem é 310 320 km horário tem razão tem uma coisa importante gente que é o seguinte todo esse pessoal que migra para as para as grandes cidades que migra migrou do interior para as grandes cidades as famílias em geral uma parte das famílias ficam lá na cidade natal da pessoa né e aí quando chega nesses feriados grandes em outubro em maio que são os feriados grandes que eles têm quase uma semana de feriado todo esse pessoal pega o trem e vai visitar suas famílias então os trens eles se constituíram na China num modo democrático porque eles são baratos é muito barato viajar de trem no modo democrático das pessoas pobres que mudaram para trabalhar nas grandes cidades delas poderem frequentar visitar suas famílias na cidade natal né não só nos grandes feriados também em outros momentos as pessoas pegam o trem e vão em algumas horas elas estão lá na cidade isso é uma diferença muito grande porque a China é um país enorme como o Brasil e no Brasil às vezes a pessoa fica dois, três anos sem poder viajar para rever a sua família porque o que a pessoa ganha não é suficiente para ela gastar numa viagem de ônibus de avião e tal então nesse aspecto também o trem ajudou porque as pessoas passam a ter a possibilidade de visitar seus parentes visitar seus amigos de uma maneira acessível não é caro né a pessoa tem essa condição aqui só para fazer uma imagina porque quando a gente fala em reduzir a pobreza a gente está falando também em aumentar a riqueza né e a riqueza também é tecnologia também é acesso vocês imaginem a China hoje tem a maior frota de trem bala do mundo ela tem uma quantidade muito superior a do mundo inteiro e essas belezuras elas você andar num trem desse é uma coisa fantástica porque a gente não imagina quando eu falo que o trem é uma questão é uma questão democrática eu viajei de trem para tudo quanto é canto na China tudo quanto é canto eu fui de trem e você vê gente simples gente do povo bem simples mesmo você vê gente estudada gente com melhor padrão de vida gente com notebook gente que está ali comendo fruta que trouxe uma sacolinha gente de assim que você vê que é gente bem humilde gente então assim o trem ele consegue ser esse esse veículo de transporte extremamente democrático que todo mundo tem acesso né tem uma coisa que a gente não pode esquecer é a professora Ana sabe disso porque é uma cultura chinesa que é a questão do turismo as pessoas do interior as pessoas pobres elas são o pessoal organiza grupos para visitar as grandes cidades então Nanjing Beijing Shanghai todas as grandes cidades as cidades históricas sempre você vai ver grupos grandes de pessoas humildes a gente vê que são pessoas humildes que estão fazendo turismo às vezes pessoas já idosas estão passeando quer dizer o padrão de vida que elas têm permite que elas viajem inclusive a passeio para passear para conhecer né e é um o turismo interno na China é uma coisa assim em torno de 250 milhões milhões de pessoas por ano é muita gente esse trabalho que o governo chinês vem fazendo desde 2008 começou em 2008 mas em 2015 que ele começou a funcionar mesmo é esse trabalho é um trabalho que tem a ver também com esse patamar que a China atingiu de padrão de vida né então como a China conseguiu atingir um padrão de vida para sua população muito melhor do que era 40 50 anos atrás ela se viu na necessidade de ter uma uma troca comercial uma troca cultural uma troca política mais intensa com o mundo né e aí eles construíram esse projeto que é o maior projeto do mundo de conectividade que é o cinturão e rota o Belt and Road Initiative né que é essa esse muita gente chama de rota da seda do século 21 o que que é isso basicamente é o país se comunicar com o mundo inteiro ter uma uma troca olha olha o que que é a rota da seda o cinturão e rota né como se chama quer dizer eles têm aí uma quantidade enorme de circulação de mercadorias de gente de tudo pra lá e pra cá tanto marítima como por linha férrea é a linha férrea que saiu da China que até a Alemanha são mais de 10 mil quilômetros de ferrovias que atravessa a Ásia Central atravessa a Turquia atravessa tudo e vai pra lá o contrário é verdadeiro quer dizer vai da Europa pra China e da China pra Ásia do leste sudeste asiático e tudo mais então essa conectividade mundial o que que a China tem feito ela tem investido na infraestrutura de vários países pra que esses países possam participar de maneira mais ativa desse processo todo e tem um negócio assim de uma dimensão que a gente tem até dificuldade de acompanhar né esse trenzinho aqui da região norte da China de Shaanxi é segundo o que eles colocaram ali no cartaz a professora pode confirmar é a décima milésima viagem né de trens dessa rota pra Europa pra tudo mais né quer dizer eles estão nessa história desde 2015 estão há sete anos viajando direto 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 esse artigo saiu agora dia 12 anteontem ele tem ele tem várias indicações de fontes de estudos é e é importante a gente falar da riqueza quando a gente tá falando do fim da pobreza né é lógico que são dois extremos mas são dois extremos que tem uma relação muito forte existe toda uma discussão teórica em relação ao Brasil em relação a China em relação a outros países do país envelhecer antes de ficar rico é no caso da China pode até ser uma verdade no caso do Brasil é uma piada né porque a gente achar que a gente vai envelhecer antes de ficar rico é população aqui é uma população pobre muito grande né se a gente conseguir tirar da pobreza já vai ser no caso chinês sim eles tiraram da pobreza uma quantidade gigantesca de gente então eles podem talvez chegar lá em 2030 2040 2050 combinando essa questão do envelhecimento com a questão do enriquecimento né a gente tem que lembrar que aí tem uma discussão que sempre tem que estar presente essa discussão de enriquecer de acabar com a pobreza que é a questão ambiental né quer dizer se há recursos para tanta gente rica para o consumo de tanta gente rica é aquilo que eu comentei em relação à Índia vocês imaginem a melhor coisa é a gente pegar os parâmetros né se vocês pegarem o padrão de consumo alimentar dos Estados Unidos se na China as pessoas tivessem o padrão de consumo alimentar dos Estados Unidos nós já teríamos tido uma crise enorme ele tinha tido uma crise enorme no mundo porque não haveria condições de atender tanta demanda aí vocês imaginem se a Índia chegar ao padrão de consumo da China não é nem dos Estados Unidos da China já vai ser também uma crise mundial ambiental por quê? porque não tem recurso para tanta gente essa é uma discussão muito complexa porque quando a gente fala em sair da pobreza sair da pobreza é uma coisa né aí essas pessoas começarem a enriquecer significa o que? aumentar o consumo só que tem determinadas coisas da sociedade de consumo que não são feitas para um milhão um bilhão são feitas por algumas pessoas e na hora que você imagina 500 milhões de pessoas na China consumindo carros vai ser uma loucura não dá para ter carro para tanta gente e aí você diz bom a Índia também vai fazer o mesmo não vai não vai dar então é importante a gente também quando está discutindo isso saber isso que essa saída da pobreza é uma saída da pobreza em que as pessoas passam a ter uma casa melhor passam a ter acesso a saúde melhor educação melhor alimentação melhor agora elas vão ficar num padrão de vida modesto se todo esse povo enriquecer vai ser uma crise ambiental gigantesca e essa é uma discussão que vale para os Estados Unidos vale para a China vale para a Índia vale para o Brasil então quando a gente começa a estudar essa questão da pobreza na China e a gente vai vendo como que as pessoas melhoraram o padrão de vida e quantas são essas pessoas porque é muito assustador isso quando eu falei no início que 800 milhões de pessoas são mais de 100 vezes toda a população catarinense toda a população de Santa Catarina são 1.550 vezes a população da cidade de Niterói então assim é muita gente muita gente aí a gente começa a pensar na questão da quantidade de roupa da quantidade de alimento de livros de filmes de transporte é um é um impacto aqui é um estudo do Morgan Stanley que é um um banco né uma financeira ele usa dados do Banco Mundial e tal o que que eles fizeram aqui eles fizeram uma estimativa de de que a China vai ter vai conseguir chegar a uma renda a um padrão de renda alta em 2027 então eles fazem aqui né como é que foi lá em 1990 e tal e vai e aí eles fazem três linhas é é um cenário são cenários né são possibilidades mas vocês imaginem o impacto disso do ponto de vista de consumo porque se realmente as pessoas tiverem um padrão de vida muito alto tiverem uma renda muito alta elas vão consumir muito e essa é uma questão que a humanidade tem que refletir porque envolve produção de lixo né de resíduos envolve enfim então é o caso chinês é um caso muito importante para nós porque quem quer estudar esse assunto para valer tem que estudar o caso chinês tem que conhecer tem que refletir e tem que ter parâmetros de outros países né como é que é em outros países às vezes que isso aqui é um banco americano fazendo esse tipo de cenário do que vai ocorrer na China do que pode vir a ocorrer na China já para 2027 daqui a cinco anos por quê porque o cara eles já estão vendo o que eles vão vender a mais se a China chegar lá né se a população chinesa crescer tanto assim o padrão de vida aqui é um outro estudo também que é uma eles trabalham com um cenário para 2030 e eles mostram o seguinte eles acham que a a renda urbana nas cidades pequenas ela a diferença né o gap entre a renda urbana de cidades pequenas e grandes vai diminuir bastante até 2030 por quê porque eles entendem que os migrantes agora nos próximos anos quer dizer já há alguns anos os migrantes estão preferindo ir para cidades menores do que para as grandes cidades em vez de ir para uma cidade de 8 milhões 10 milhões 15 milhões habitantes ele vai para uma de 1 milhão 2 milhões 4 milhões que são muitas cidades na China desse tamanho e com essa população só que as coisas são menos caras as distâncias são menores a vida é melhor então há uma preferência hoje por cidades menores do que aquela migração toda para as mega cidades chinesas e essa diferença ela é importante porque na medida em que as pessoas vão para cidades menores essas cidades vão ter um desenvolvimento bem maior mas vai ser mais equilibrado não vai continuar essa loucura de ter uma cidade como Shanghai com 26 milhões de habitantes uma cidade como Beijing com quase 20 milhões Tianjin com 14 16 milhões então assim as grandes cidades chinesas elas estão no limite já ultrapassaram o limite as cidades com 4 milhões de habitantes tipo Belo Horizonte aqui no Brasil elas tem um padrão de vida bem melhor são cidades grandes mas não são absurdamente grandes essa confusão toda que vocês estão vendo é de uma empresa de consultoria McKinsey em que eles eles pegam algumas categorias mais importantes de produtos e fazem toda uma análise do que que vai significar o mercado consumidor chinês né eles colocam que a China em 2020 estava participando ali do PIB mundial com 17% e aí eles fazem uma estimativa de quanto é que vai chegar esse crescimento a taxa de crescimento do PIB da China nos próximos anos o que que isso vai significar de dinheiro a mais para o consumo toda a lógica aqui é do consumo né produtos de beleza veículos elétricos brinquedos jogos nossa é uma quantidade absurda de coisas que os caras ficam vendo bom o que que nós vamos vender para esse pessoal cheio da grana né porque a quantidade de gente com dinheiro na China é cada vez maior e isso obviamente atrai empresas do mundo inteiro querendo vender né aqui nós já estamos chegando nos finalmentes aqui gente é o seguinte isso aqui é um estudo de uma empresa de consultoria uma auditoria né a Pricewaterhouse Coopers é uma empresa americana lá na China na época muitos anos atrás eles tinham mais de duas mil pessoas trabalhando lá nessa empresa deles lá mas eles são uma multinacional e agora uns dois ou três anos atrás eles fizeram esse estudo usando como base os dados de 2016 o que que é esse estudo isso aqui é o seguinte eles utilizaram o PIB pela paridade do poder de compra não é o PIB pela paridade cambial quer dizer um PIB mais próximo da realidade esse e eles colocaram lá em 2016 os dez países que tinham maior PIB em 2016 pela paridade do poder de compra e aí eles fizeram uma projeção utilizando N dados e enfim uma metodologia etc etc para ver o que que vai acontecer lá em 2050 com a economia mundial com esses dez países esses dez PIBs maiores PIBs isso 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 aqui é a paridade do poder de compra não é a paridade de compra o que é um crescimento enorme a China vai chegar a quase ai meu Deus do céu quase 60 trilhões de dólares vai quase triplicar o PIB nesse período segundo esse estudo a Índia vai ter um crescimento também impressionante que ela vai sair de 7, 8 trilhões para mais de 40 trilhões proporcionalmente vai ser um crescimento maior do que o crescimento da China os Estados Unidos vai crescer mas não vai crescer muito ele vai de 20 para 30 Indonésia o Brasil eles colocam o Brasil em que lugar o que isso significa um país como no caso da China só pode fazer isso só pode chegar lá se tiver realmente uma população com poder aquisitivo grande muita gente com padrão de vida bom para que a economia cresça tanto porque veja bem é uma coisa muito louca você sair de 20 e poucos trilhões para 50 e tantos trilhões de dólares mais do que dobrar a economia nesse período é muito 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 dinheiro então assim são pessoas que vão ter acesso a tanto dinheiro que vão fazer o dinheiro girar é a roda virtuosa da economia e aqui a gente abre para as perguntas ainda tem uns minutinhos comentários etc etc aí eu penso que a professora Ana assuma a cadê a professora Ana ok muito obrigada professor Vladimir para oferecer que essa aula não é essa palestra mas oferecemos um panorama desse tema de redução da pobreza da China mas um panorama da China não é não só nessa área da pobreza mas na área geral da China então eu não vou perder muito tempo porque vou deixar os participantes aqui tem uma pergunta da Igor comunicação maravilhosa professor poderia disponibilizar maravilhosos slides já está com a professora Ana se ela passar para quem precisar ok tranquilo boa noite professora Ana queria perguntar ao professor Vladimir aquela parte que ele falou sobre a redução da pobreza e o aumento da expectativa de vida das pessoas porque elas vão comer mais e isso está imbricado diretamente envolvido com as questões ambientais e essa daí talvez seja o gargalo das políticas públicas que tentam reduzir a pobreza no mundo qual seria na verdade como a gente poderia aliar a sustentabilidade ambiental e o combate à pobreza no mundo essa é a pergunta que faria para ele pois é eu acho que é importante a gente refletir sobre isso porque veja quem devasta o mundo não são só os ricos os pobres também só que os pobres devastam por não ter alternativa então essa equação essa é uma equação complicada porque não é só a questão da alimentação tem a questão da alimentação mas eu vou dar um exemplo do tamanho da encrenca se a gente pegar hoje o consumo de jovens adolescentes ele é o que? é celular e notebook esses aparelhos aparelhos eletrônicos e aí você começa a ver o seguinte bom esses aparelhos eletrônicos utilizam terras raras esses aparelhos eletrônicos utilizam minérios caros isso tem um custo ambiental enorme a extração desses minérios então não é só a questão da alimentação quando eu digo que as pessoas na medida em que elas melhoram o padrão de vida a primeira coisa é melhorar a alimentação mas elas melhoram a alimentação a partir daí ela ganhando mais ela começa a ter dinheiro para comprar um celular para comprar um notebook para comprar não sei o que e aí que entra o problema porque esses produtos eletrônicos todos eles consomem minerais raros não são minerais que tem grande quantidade então isso já gera um problemão se você pegar o Congo o país o Congo o Congo a República Democrática do Congo está ferrada por quê? porque ela é muito rica ela tem muito desses minérios raros então os caras vão matar e morrer o tempo todo porque é uma disputa feroz na bala por causa dos minérios aí você pega esses minérios uma parte deles tem na China uma parte tem no Brasil uma parte tem na Rua uma parte tem no Brasil o Rio de Janeiro tem lítio tem a gente começa a ver que alguns países vão enfrentar mais problemas por essa pressão de consumo na medida em que as pessoas tem maior poder aquisitivo e demandem mais hoje nós temos no Brasil a devastação do cerrado essencialmente por causa da plantação de soja e aí se você disser bom mas aí vai diminuir o consumo de soja como é que vai ficar? bom vai surgir outra coisa e se tiver mais pessoas consumindo então essa no momento é um grande desafio da China a China tem dificuldades limitações ambientais muito graves a questão da água é a principal mas ela tem ela lida com isso há muito tempo então na medida em que tem mais gente com poder aquisitivo melhor são muito mais demandas e aí como é que se lida com tudo isso com a questão da poluição que isso tudo gera é um desafio eu não sei dizer agora como é que nós vamos fazer eu sei que vai ter que ser enfrentado porque está colocada essa questão tem mais perguntas? sim vocês conseguem me ouvir? sim sim eu consigo sim ah então está certo é que eu estou falando aqui da China às vezes o sinal não fica muito bom então primeiro eu quero parabenizar o professor Vladimir pela palestra gostei muito 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 estou acompanhando desde o comecinho e eu tenho várias perguntas mas eu vou fazer só uma porque eu sei que o tempo é curto ah e também quero agradecer a Ana pelo convite bom professor na sua visão sabendo que nós também no Brasil tivemos um programa de alívio à pobreza que foi o Bolsa Família foi muito importante reconhecido internacionalmente embora ele tenha acabado agora né no ano que passou ele foi um programa que teve trouxe vários avanços nesse nesse combate só que se a gente for comparar o programa brasileiro com o programa chinês me parece que o programa brasileiro ele não não entregou tantos resultados no nível chinês na sua opinião o que que faltou no programa brasileiro pra pra trazer assim os mesmos resultados nos mesmos níveis do programa chinês o programa chinês tem um envolvimento direto do partido comunista o programa chinês teve milhares e milhares e milhares de pessoas engajadas pra resolver as coisas não eram funcionários de governo no caso do Brasil a coisa foi tratada de uma maneira de programa de governo né então eu acho que essa é uma diferença fundamental você teve um engajamento na China de uma quantidade muito grande de pessoas que tava ali pra resolver uma questão humanitária que era melhorar ajudar essas pessoas a melhorar a condição de vida no Brasil não no Brasil isso foi uma coisa de burocrata né de funcionário de governo de gente que tem o seu salário termina o expediente vai embora pra casa né então não tem comparação não tem comparação a outra coisa importante é que no Brasil o que fez diferença mesmo foram os 20 milhões de empregos que foram gerados naquele período lá de 2003 em diante até 2016 por aí esse essa foi a grande diferença por quê porque eu me lembro que na época a gente acompanhava por noticiário e convivendo com as pessoas né era comum uma família com quatro pessoas as quatro estarem trabalhando rapaz em um mês dois meses de trabalho as pessoas já estavam comprando carro eram quatro trabalhando podiam pagar uma prestação de carro tranquilamente então essa diferença foi a mais impactante pra melhorar o poder aquisitivo da população pobre foi o trabalho o acesso a geração nós chegamos a ter pleno emprego no Brasil a China tem pleno emprego há 30 40 anos né então não tem como comparar aqui no Brasil nós tivemos pleno emprego 2012 2013 por aí então pro trabalhador o pleno emprego é bom porque ele consegue aumento de salário aumento real de salário ele consegue melhores condições de trabalho melhores relações de trabalho o pleno emprego permite que o trabalhador saia do seu emprego e busque um emprego melhor né porque tem emprego tem muito emprego então assim eu entendo que no Brasil a gente só vai conseguir fazer o que a China fez se houver um engajamento maior da sociedade como foi em outras épocas a questão do combate à fome e tal tem que ter engajamento da sociedade porque senão acaba o programa de governo acabou era um programa de governo que foi descontinuado acabou não tem então essa é a questão pra mim decisiva nós estamos agora com novamente uma quantidade enorme de gente passando fome novamente uma quantidade de gente enorme pobre então a diferença é aquilo que eu disse logo no início a China fez a revolução nós não né muito obrigada professora por essa resposta é difícil acho que tem sistemas diferentes tem uma história diferente temos revoluções diferentes temos toda essa diferença de mudanças de dinastias por isso cada país tem a sua história tem o seu sistema e tem a sua situação tem a sua realidade mas com essa fala do professor Vladimir podemos pensar alguns temas comuns com uma parte da prosperidade como por isso no Brasil esse não é só da China é de todo mundo é tema de todo mundo essa pobreza não só existe na China só que cada país tem uma situação diflante mas acho que prosperidade comum deve ser o sonho de todo mundo deve ser o objetivo do nosso trabalho então acho que muito obrigada professora por esta aula riquíssima que eu aprendi muito sempre aprendo muito com a professora Vladimir sei que é uma luta dela que vai chegar a esta plataforma também e ganhamos essa vitória primeiro passo e acho que podemos ver outro tempo que é para conversar mais sobre a China sobre o Brasil sei que o professor Vladimir tem muito para compartilhar não é? uma fonte das riquezas do conhecimento sobre a China mas como chegamos ao tempo que não quero atrasar muito então muito obrigada professora muito obrigada a todos pela presença desta palestra que é riquíssima podemos desde hoje acho que pelo menos podemos pensar alguns temas comuns para trabalharmos juntos não é? para melhorar a qualidade da vida do mundo geral não sou da China não sou do Brasil mas acho que do mundo geral ok? então muito obrigada a todos e amanhã vou falar uma parte sobre bolsas da China vamos ver como como se pudermos fazer aqui na China não é? para ajudar pelo menos brasileiros para melhorar o conhecimento sobre a China na China com educação ok? então muito obrigada a todos ok? e boa noite muito obrigada mais uma vez professora por tudo ok? muito obrigada boa noite a todos já coloquei meu e-mail no espaço do chat quem precisa pode entrar em contato comigo tá bom? então muito obrigada a todos boa noite boa noite Ana boa noite espero que encontre todos vocês aqui na China dentro pouco tempo não é? o que eu não comecem? não é? não é? não é? não é? Obrigado.